E hoje é aquele vídeo que não pode faltar aqui no canal que são as top 5 caixas amplificadas mais vendidas em fevereiro aqui no site da sandbox e você que tá chegando agora no canal você tem 7% de desconto lá no nosso site quando você estiver fechando o seu carrinho de compras digite o cupom YouTube 7 que você vai ter o seu cupom de 7% de desconto em qualquer produto da loja na sua primeira compra e pessoal lembrando que essa box tem mais de cinco anos de mercado com mais de 50 mil clientes atendidos mas esse não é o vídeo em que a gente vai falar sobre isso então bora para o top 5 no primeiro aparelho a gente tem uma bazuca boombox da multi laser com 70 watts RMS de potência anunciados pela marca essa caixinha tem uma pegada mais portátil eu mesmo já tive várias caixinhas mais nessa pegada na pegada de boombox onde você tem a bateria ali que é um viés onde você leva ela para qualquer lugar ela tem vários tipos de conexões como Bluetooth TWS entrada para USB e para cabo auxiliar você pode conectar o pendrive nela ou até mesmo seu telefone via conexão de cabo ela tem seis horas de duração média da bateria e você precisa lógico ter aí um volume máximo que você deixa para que a caixa não não perca bateria com mais facilidade e como eu disse uma pegada mais portátil e incríveis 955 gramas apenas de peso então ela é muito leve muito portátil muito barata e tem lá no site se você quer saber mais sobre essa caixinha a gente também deixou um link aí na descrição que você pode clicar e direto no nosso site ou então o link que tá aí na tela Oi e agora a gente vai falar de uma caixinha que faz muito sentido de estar entre as mais vendidas como top 4 a gente tá falando da SP 395 com microfone essa caixa que é para várias ocasiões como aquele Karaokê ou aquela discoteca Zinha dentro de casa pelos seus LEDs uma palestra de até 70 pessoas em local aberto pela sua potência e até mesmo aquele churrasco bem legal com seus amigos e ela tem apenas seis quilos de peso total isso se deve a estrutura da caixa que é de plástico injetado e alguns materiais que tornam ela mais leve e o peso mesmo é gerado pelos outros dispositivos de estrutura que tem dentro dela ela possui conexões como Bluetooth entrada P10 entrada para USB e pessoal além de ser bem leve essa caixa também possui alça e rodinhas para que você possa levar ela com uma portabilidade porque ela possui bateria interna e você pode transportar ela de um lugar para o outro com muita facilidade e você também encontra essa caixa lá no nosso site é só clicar no link que tá na descrição ou clicar no link que tá aí na tela que você já vai cair direto no nosso site aproveitar o nosso cuponzão de sete por cento de desconto e bora para o top três que eu tenho uma caixa surpresa para vocês aqui na verdade nem é tão surpresa assim né porque no mês de janeiro ela também estava entre as mais vendidas e eu tô falando da SP 504 e essa caixa tem muitas funcionalidades e uma dela é que ela pode estar deitada e você pode usar ela como um retorno mesmo que não seja profissional mas de qualquer forma essa caixa é um estrondo até porque ela é um lançamento de 2022 a gente trouxe ela aqui em primeira mão para vocês e também estamos trazendo agora como as caixas mais vendidas porque caiu no gosto popular e a gente tem vendido muita dessas caixas lá no nosso site se você quiser saber mais sobre essa caixa a gente fez um review completo sobre ela o link tá aí na descrição também com o nome de SP 504 e tem vários vídeos sobre essa caixa aqui no nosso site tem vídeo mostrando como ligar seu instrumento musical na sua caixa em vídeo de duelo sobre ela e até vídeo falando que ela tinha sumido do mercado mas ela voltou e ela voltou tanto que a gente trouxe ela como top 2 aqui mais vendidas mais vendidas a gente tá falando da TANDER X e todo mundo sabe que essa caixa é uma maravilha de potência de funcionalidades inclusive ela nosso xodózinho aqui na sandbox e se você entende alguma coisa de sonorização você tem a opção de equalizar ela conforme a sua vontade porque ela possui um equalizador manual ali no seu display frontal onde estão todos os controles da caixa além das das suas outras funcionalidades como tws entrada para cabo auxiliar equalizações pré-definidas e muitas outras funções que você pode ver em qualquer um dos vídeos que a gente já gravou aqui no canal pelo link da descrição ou no link que tá na tela ou então se você digitar no YouTube TANDER X sandbox você já vai achar um vídeo nosso sobre ela lembrando que essa caixa tem mil watts rms anunciados pela marca alça roda rodinha e muita qualidade de som e você pode aproveitar ela com o seu cupom de 7 porcento de desconto lá no nosso site ainda agora no mês de março e novamente ele o rei o gladiador o chefe dessa sessão que é o mini system esse som sempre tá aqui como top 1 até porque ele tem bastante qualidade mês no mês passado a gente trouxe ele aqui também como um dos mais vendidos e novamente ele está aí no top five e na verdade ele está em primeiro lugar esse mini system tem dois subwoofers de 4 polegadas e 250 watts rms anunciados pela marca fora as outras funcionalidades como cd dvd cd-rom e até mesmo conexão por Bluetooth mas eu vim trazer aqui para vocês as cinco caixas mais vendidas inclusive pessoal elas estão aí disponíveis para que você possa aproveitar lá no site com o seu cupomzinho de 7% o link de todas as caixas que eu falei tá aí na descrição os vídeos que a gente fez também como review dessas caixas também está na descrição se você gostou do vídeo deixa seu like deixa seu joinha e comenta aí e quais são as dúvidas que vocês ficaram sobre essas caixas muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo